Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com ano 1800 E eu peguei, a véia declarou guerra né, se eu não me engano, ela declarou guerra pra mim e eu tô com mais uma ilha aqui, beleza, ok Porém, antes da gente começar a pensar no militarismo, a gente precisa solidificar melhor a nossa economia, que ainda tá meio baixa né 700 e pouco ali ainda é pouquinho Se eu começar a produzir ferro agora, eu vou tomar uma paulada na minha economia, então a melhor coisa que eu faço nesse momento é continuar evoluindo Então vamos continuar evoluindo, vamos continuar comprando recursos e deixa essa véia de lado Tá, porque nesse modo aqui, a gente não pode começar a gastar com militar agora, se a gente começar a gastar com militar agora a gente vai se lascar O máximo que eu posso fazer no momento é talvez construir aqui o pier e construir alguns navios pra ficar atrapalhando a economia dela Entendeu? Me colocar nesse ponto aqui ó, me colocar nesse ponto aqui e ficar atrapalhando essa troca dela de recursos com a ilha menor Essa é minha melhor opção no momento, tá? Fora isso, é besteira, qualquer outra atitude que eu tente tomar de tentar evoluir muito rápido nessa situação que eu tô aqui agora Tá, então o negócio aqui é continuar melhorando minha economia e continuar evoluindo Tá, tanto a minha ilha principal quanto a minha ilha secundária aqui Então vamos lá É, aqui eu vou precisar de... de casas né Deixa eu ver aqui Vou fazer essa rua aqui no limite aqui Não tão no limite que eu preciso talvez passar uma fazendinha ali pelo lado, então eu vou pôr aqui mais ou menos Mas talvez eu... isso, isso, boa O que é que vocês tão reclamando aí, mano? Olha, já acabou Foi uma ótima revolução Foi uma ótima revolução Os caras... Os caras foram fazer baderno na rua e desistiram Tipo, é... É a cut, tá ligado? Os caras ficaram com preguiça Beleza, vamos lá, vamos melhorar essa ilha aqui 2, 4, 5... Deixa eu colocar só 2 aqui pra marcar Mais 2 aqui pra marcar Mais 2 aqui pra marcar E aqui eu não posso, né? Porque aqui eu vou pegar a área da... é É, então o mercado vai ter que ficar aqui Então aqui são mais 4 Opa E aqui vai o mercado 16 de madeira Ok, dá pra fazer um mercado e umas casas Hum, tem ferro aqui Fiquei com o ferro aqui guardado Vou melhorar isso aqui Isto aqui Botar uma rua aqui Pode ser aqui mesmo E pegar madeira A gente tem que começar a ser No mínimo auto-suficiente aqui De madeira aqui Pô, aqui Mais ou menos E esta aqui Aqui Pronto Só começar a entrar madeira aqui Aí eu vou construindo as casas E vai melhorando tudo Opa Ok, nosso barco já tá lá Vamos ver o que a gente pode comprar aqui Vou comprar... O tijolo eu não vou comprar não Vou comprar só o ferro e a madeira É, é isso aí Isso aí mesmo, tio Vou voltar lá agora na cidade E... Vamos continuar evoluindo Quero o máximo de dinheiro que eu puder tirar desses caras aqui, mano Também eu preciso de mais uma... Mais tijolo, né? Preciso fabricar mais tijolo Deixa eu ver aqui onde é que eu posso fazer um esqueminha aqui, ó Vou fazer aqui assim, ó Um aqui Um aqui E um aqui Por que que eu fiz assim? Porque eu colocando só uma ruazinha aqui, ó Vai conseguir funcionar todos os recursos aqui Vão... Vão ser entregue E aqui eu ponho a ruazinha aqui, ó Pronto Tá resolvido Fazer mais Falta madeira Beleza Meu barco Eu não posso passar por ali, tá? Tô passando por baixo Porque se eu passar aqui pela frente Eles vão me... Vão me arrebentar ali O que eu preciso aqui? De 20 de madeira 10 mil Eu acho que eu vou fazer uns barquinhos pra... Pra começar a atrapalhar a véia Eu não posso permitir que ela fique passando aqui Se eu destruir o flagship dela Já vai ser ótimo já Não posso permitir que ela fique solidificando a economia dela Opa Pera aí, pera aí Vamo brigar, vamo brigar Se vocês querem brigar, vamo brigar Só porque eu não tenho espaço pra pôr recurso, né? Um já foi Já era pra você também, mano Você não vai conseguir fugir, não Isso Tá vendo? Derrotar piratas, ó Você ganha... Beleza Vamo voltar na ilha principal O que que tá faltando de recurso? Clicando no mercado Por enquanto, nada Vamo continuar Melhorando as casas Tem o bombeiro aqui Tem o bombeiro aqui Vamo continuar deixando eles felizes Beleza Eu não preciso me preocupar com a polícia Olha, pegou Nossa, aí sim Mais velocidade de ataque Beleza, vai dar pra pegar os dois itens Show de bola Olha a velocidade do naviozinho Eita, nós Ah, isso aqui Farmar pirata é ótimo, tá? Farmar navio pirata é perfeito Continuar minha produção de tijolo aqui Hum, faltou madeira Tá parada a produção Como assim, mano? Pegou o item, agora vaza Vaza que agora... Será que dá? Não vai dar não, não vai dar não, não vai dar não Vaza, vaza, vaza Ele vai desistir Caramba, quase perdi meu flagship, mano Piratinha veio brava pra cá Ok, vou construir aqui pra não perder a produção aqui Eu vou precisar de mais pão Mais salsicha Mais cachaça, talvez Hum... Essa parte aqui já era tá morta, né? Talvez eu produza trigo aqui pra fazer cerveja nessa área aqui Quanto espaço? Não, não tem espaço suficiente Não tem espaço suficiente Vamos, mano Não tá contra o vento, vai Não precisa ser tão lento assim também Opa, já tem uma madeirinha aqui, ó Vamos... Faltando um monte de obra aqui Aí Mais? Mais? Não, por enquanto não Vai, tem mais aqui pra mim Mais nada Eita, nós Arrebentaram o meu navio Ok, agora eu vou esperar ele ter que melhorar, né? Vamos continuar subindo as casinhas Faltando alguma coisa aqui pra mim Não, tem que melhorar as casas agora dos... O ideal seria eu produzir mais madeira, mano Se eu produzisse mais madeira Seria... Olha lá, o que acontece aqui, ó Tá vendo? Só que no meio aqui, ó Todas as carroças ficam fazendo as entregas aqui, ó O tempo inteiro Esse layoutzinho aqui é muito bom Ok, meu dinheiro tá travado ali ainda Preciso melhorar as casas dos... Ahn... Dos fazendeiros Só o meu navio chegar aqui Tá acabando meu pão? Ah não, é que eu acabei de fazer a casa A disfarça A alcista também vai começar a entrar e... Sabão Pra fazer sabão eu preciso de ferro Eu tô trazendo ferro pra cá E eu acho que com esse ferro que eu tô trazendo Eu consigo fazer uma produção de sabão Pelo menos Eu vou fazer ela Utilizando essa área aqui Então eu vou continuar produzindo porco aqui São duas Produção... É, eu já sei já A produção... São duas de... De porco Tá bom, né? São dois, dois e um Consumíveis São dois desse Vou colocar talvez desse lado aqui Porque eles tem o mesmo tamanho, não Dois desse e um desse Esse é o esquema da produção de sabão Então é um porquinho aqui Ah, droga Ué Será acumular madeira, mano? Porquinho aqui pra cada Ele é pequeno, mano Tem que se virar com o que tem Ou tomar a ilha de alguém Será que já dá pra começar? Vai faltar ferro, né? Tá chegando agora Acho que já chegou Falta isso aí tudo Madeira também E fica se curando aí, mano Fica quieto aí Aí, beleza Melhor aqui Com dez de madeira Eu consigo fazer este e este Beleza Vamos aumentar a produção de pão também Moinho Dois padeiros Vai cair o dinheiro Mas já já vai subir de novo Beleza Valeu a pena ter ido buscar aquela madeira Agora eu tenho que começar a subir as As casas dos cabras aqui, mano Preciso de mais Trabalhadores Preciso de muita madeira pra isso Eu acho que eu vou fazer mais madeira, viu? Vou começar a fazer mais madeira Se eu quiser evoluir mais rápido Eu vou precisar de mais madeira Quatro aqui não vai ser o suficiente, não Vou ter que pegar daqui Mais ou menos Onde eu pego 100% aqui, mano Aqui 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 Dois Três Vou fazer mais cinco Tô construindo já Pra eu poder ver onde eu posso fazer meu Meu armazém Fazer ele aqui, ó Fazer ele aqui Aí aqui tá bom Então Passar uma rua aqui Opa Passar uma rua aqui Vai pegar aqui E vai pegar Aqui Aqui Pra cada um Pra cada um Tem algum lugar onde eu posso pôr aqui Que não vai danificar tanto a produção Aqui Vai pôr 84 Diminuiu bastante Por causa da rua, né? Aqui 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 E aqui Dentro daquela área Eu não posso construir mais nada mesmo Então Vamos estourar na madeira Plantando a floresta Ok Ok Beleza Vamos continuar subindo As casas dos Trabalhadores aqui Porque eu preciso deles Como é que tá o véio lá De recurso Lembrando que eu salvei aqui No No F5 A minha cidade No F6 A cidade do véio E vamos continuar aqui Aqui E evolui devagarzinho Tá Ó Tá zerado já aqui 33 de madeira Eu acho que já já Eu posso Talvez Construir os peixes Aqui, né? Cadê? Cidade Consumíveis Peixes Pra deixar esse povo alegre Ok Besteira ali Mas não tem problema Ótimo Beleza Mantenha esse povo trabalhando Mais madeira Mais madeira Manda madeira Como é que tá aqui As produções Tá bom Tô começando a subir agora Beleza Cerveja Eu não preciso Eu preciso da escola Pra fazer escola Eu preciso de 20 Barras de aço No momento Talvez Não vai rolar não E começar a fazer uns barquinhos Pra atrapalhar essa véio Pegar esses naviozinhos Aqui É isso aí Vai me ajudar muito Então vou focar agora Aqui Nessa produção Aqui Enquanto eu vou subir Na produção É que eu vou precisar De muita madeira Eu tô produzindo vela Já Talvez Produção de vela Ó Já tá em 82 Já Tem que aproveitar O resto tá de boa 90 peixe ainda Por enquanto tá subindo Tá ótimo Opa Tem bastante Salsicha também tá subindo Pão também tá subindo Cadê o sabão O sabão tá ok A produção por enquanto Mas vai cair muito É Reclama aí Preciso fazer uns Dois ou três Desse aqui O problema é que eu não tenho Canhão suficiente pra isso Então seria ideal Eu Aumentar Continuar Aumentando minha produção Meu dinheiro Continuar aumentando meu dinheiro Não tem jeito Preciso ter tomando uma paulada Não Até que nem tanto 163 de Cadê o jornal Aí mano Morou esse jornal Já Outra cidade Vamos ver Já já Esse povo Começa a reclamar Então já vamos Mandar pra eles Aqui Um bar Vamos O botecão Cinco aqui Vai dar certinho Não Cinco aqui Mano Eu odeio esse Menuzinho Que aparece na tela Ah é Já sei Por que Que não deu certo Sai da tela Mano Aí Despovo alegre Aí Boa Focando na economia O que tá acontecendo aqui O output Como assim mano Eu não conectei aqui Não Disfarça 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 Ninguém viu E eu achando que eu já tava cheio de madeira Como é que tá meu navio agora? Quantos canhões eu tenho? E 10 né É 10 é o que vem Fazer pelo menos uma produçãozinha de canhão O meu dinheiro né O dinheiro já tá Saindo passo-cucuia Tem alguma missão pra mim? Ah sim O jovem jovem Por enquanto nada Nada aqui também Nada aqui também Os cidadãos também não Não arrumam nenhuma quest pra mim Aqui vai reclamar mesmo Que tá cheio Aqui vai ter que ficar assim A minha produção de madeira Aumentar aqui Tem que ficar pelo menos Com uns 1500 positivos Aí na minha receita No menos uns 2 naviozinhos Ia quebrar um galho hein mano Eu já tô ajuntando ali já Eu acho que eu vou começar a produzir carvão já Eu não vou esperar não Não vou esperar não Começar a produzir o carvão já Qual que é A proporção aqui Da produção de carvão E aí se eu colocar aqui Eu consigo Ah aqui ó Então é uma mina Pra duas de carvão Pra duas de É Como é que é o nome? Pra duas de lingote né Pra duas de lingote Pra Três De barra de ferro Mas no caso agora Eu não quero Fazer barra de ferro mano A barra de ferro Eu posso pelo menos Comprar no momento Vou colocar mais um aqui Pra produzir carvão E E Aqui Produzir carvão aqui Produzir carvão Aqui Talvez fazer aqui A área de Ó o dinheiro Tá aumentando Tá bom A madeira 50 Rapidão Aí sim Aí dá pra evoluir Agora vai Ó o dinheiro subindo O dinheiro subindo Tem que ficar esperto no mercado Consumo aqui ó O pão já tá caindo A salsicha tá caindo também Vou aumentar aqui a produção Lá de cá Agora Sobrar aqui Mais dois desse Mais dois desse Vai perder espaço né E E aqui Vou tirar esse daqui Pra não perder espaço Dois de espaço Quatro de espaço Agora Por enquanto eu não vou ir pra cima não Preciso fazer mais uns dois desse aqui O dinheiro subindo Opa Tirar isso aqui Aí sim Começar sempre por baixo Começa pela salsicha Vai pro pão Vai subindo Aqui E agora Tá até lá Não Preciso de dinheiro Eu vou pôr um outro armazém Olha o dinheiro Como cai Pode ser aqui mesmo Que eles separam A entrada Talvez aqui eu faça Trigo Beleza Mais salsicha Mais madeira Mais dinheiro E agora Vamos começar a mexer Com os blueprint Ali da parte da produção De canhão Tá reclamando aqui Do que mano Falta cachaça Falta roupa né Só pra Esse aqui é o meu limite Da cidade E aqui eu vou produzir Lúpulo Fazer uma cachaçinha Pra alegrar o povo Desse lado aqui Consumíveis Pinga Plantação de batata Aqui Eu consegui Ah vou conseguir passar aqui Eu deixei o espacinho Foi de propósito Então uma plantação De batata Aqui Eu acho que eu peguei Um pouquinho Da área ali Do 86 72 Aí Deu certinho Já vai trazendo Gente pra cá E aí Daqui Entra aqui Entra aqui Entra aí Entra aí Entra aí Entra aí Entra aí Entra esses dois Põe aqui O máximo de espaço possível Põe aqui um E mano Certo E aqui eu posso plantar Meu lúpulo Oh caramba Toda hora eu faço isso A cidade principal Agora minha madeira Rapidinho sobe Dinheiro subindo Isso é bom Voltar lá na ilhazinha Começar a plantar O lúpulo logo Ah e aqui não planta Batata mano Esqueci Cabeção mesmo Ah e daí Perdi os recursos É só a roupa mesmo Né Então aqui não adiantou Nada ter feito Plantar batata É plantar lúpulo Aqui então Cerveja Preciso de pelo menos Três Cabeção Mas também é muita coisa Muita coisa Normal acontecer isso Não vai dar Noventa e Noventa e dois Noventa e seis Olha que beleza Vai já começa a produzir Aê mano Até que enfim Vamos editar aqui Mana aí aqui E menos chance De Não Talvez eu não vou pôr isso aqui Não Talvez Outro declare guerra Contra mim Por enquanto Por enquanto é melhor não Se eu tivesse duas De dinheiro Eu colocaria Mas Vamos ver Também se declarar Guerra contra mim Agora Lascou né Ai que filha da mãe Só chega até aqui A porcaria da entrega Só chega até aqui Tem que colocar uma ruazinha Aqui pra finalizar Esse agora foi Não Ainda falta mais um Aí agora foi Agora chega lá Aqui vamos plantar Mais um lúpulo Vai pegar Esta área aqui de trás Assim que eu conseguir Quanto deu Setenta Noventa e seis Mais um aqui Setenta e cinco Noventa e dois Noventa e seis Ok Planta lúpulo Preciso de três Talvez se eu plantasse quatro Eu teria uma sobra melhor né Então vou pôr quatro Pra cá Pra cá Noventa e seis Já deu O que você quer mano Tô aqui já mano Ah tá Agora tem que entregar Vamos gastar a madeira Rapidão Ó o dinheiro Tome dinheiro Aí sim Aí eu tô vendo vantagem Entregar isso aqui Que eu preciso desse dinheiro Aonde que é a entrega Aixe Lá do lado dos piratas mano Lá do lado dos piratas Eu vou vir bem na moralzinha Vou vir pra cá Eu gosto de ver o dinheiro Hum Acabou meus fazendeiros Preciso de mais fazendeiros Aí Como é que tá as entregas no mercado Ok Agora tá tudo certo Por enquanto Faltou no trabalhador agora Tem que tomar cuidado Porque senão Para de produzir Os recursos básicos É que eu tenho bastante Acumulado né Principalmente peixe Mas tem que tomar muito cuidado Isso aqui já vai ajudar Já bastante Aqui eu pretendo fazer A área de De ferro Das entregas de ferro Então Melhor colocar essa rua Pra entregar direto aqui Essa entrega ser feita Direto aqui Rapaz Agora o dinheiro vai cair Viu Materiais Lingote Dois lingotes E Por enquanto É que dá pra fazer seis Desse aqui Pra um A produção de ferro Dá pra fazer seis De De arma Eu não sei se é uma boa ideia Não Acho que eu vou produzir Pelo menos dois No momento Um de Barra de Aço Ou dois Dá pra fazer dois Dá pra fazer assim Dois desse E acho que dois Desse Acho que dá pra fazer assim Precisa aqui Precisa aqui Precisa de barra Ok Tendo buscar Deixa eu só fazer essa quest aqui Cadê a quest Colher a cor errada Porque o rosa Fica vermelho Aqui Mais casinha Tá bom Dinheiro Enquanto o dinheiro Estiver acima de mil Mil e quinhentos Tá bom Se ficar abaixo disso Já começa a ficar ruim Eu preciso fazer um charter aqui Vamos criar um charter aqui Entrega de lúpulo Entregar lúpulo Daqui Pra cá Máximo Pode ir Mete bronca E agora eu preciso começar A fazer cerveja Lá na cidade Vamos lá Esta área aqui Talvez A proporção Da cerveja É Dois de trigo Pra Um de Cevada Pra três de lúpulo E dois de cerveja Então eu fiz Quatro de lúpulo Lá Então acho que Esse Esse meio tempo Aí eu consigo Fazer a entrega Vamos ver aqui Então Eu produzir aqui Não Talvez seja melhor Eu fazer aqui Porque aí Como é que tá Esta área aqui Esta área aqui Também dá pra fazer Esta aqui Esta muito livre E aqui Atrás Aqui Eu tenho espaço De sobra Então vão ser Duas Duas fazendas Vou pegar Tentar pegar Esta área de trás Aqui inteira Aqui deu Cento e vinte e cinco Cento e dez Passar aqui Vou pegar Mais esse pedacinho Aqui Dá 144 Com esse aqui Eu faço a mesma coisa Só que puxando daqui 122 Ótimo 144 Aí Que beleza Pupar o espaço Aí a entrega Vai ser feita Para a produção De cevada Consumíveis Cevada Eu preciso de Um Cevada Pode ser Aqui E lúpulo Vai chegar E eu preciso De dois De cerveja Assim Essa aqui Vai ser a produção De cerveja Vai dar não Vai dar não Não vai dar não Só pega aí O que tem que pegar Mano Será que dá Para matar? Ah Vai dar não Vai dar não Tenta terminar A quest Pelo menos Ó Um fugiu Vai mano Mata o cara Se eu ficar Embaçando muito Aqui Ele vai chamar Mais Vai chamar Reforço Não vai dar Para destruir Deu Pega os itens Aí Deixa eu voltar Lá na cidade Tem muita madeira Para gastar Tem Eu preciso de ferro Eu fiquei De buscar o ferro E não fui Não Não quero Trato de paz Pega as coisas Pô Nenhum canhãozinho Tá bom O dinheiro está positivo E está subindo Isso que é importante Queria atrapalhar A véia Peraí mano Já peguei Já Tem que entregar Mano Como é difícil Mexer esses navios Meu Deus do céu Oh mecânica Maldita Beleza Eita Paz Caiu para 27 Vamos ver Como é que está O mercado Cachaça está Diminuindo O pão começou A diminuir Um pouco Mas o sabão Ainda está de boa Preciso ir buscar Lá a madeira O que é que está Avisando aqui Tá entregue Já Vai se lascar Oh dificuldade População está boa 5k Quase Tá bom O dinheiro está bom Está subindo É importante Só preciso ficar de olho Na produção Pão não pode baixar 30 pães Ok Tá ok A produção Tá ok A roupa está começando A cair Cuidado Já fez a primeira Entrega de lúpulo Aqui Tem 10 já Já dá para começar A produção de cerveja Assim que eu tiver A porcaria do ferro Vamos lá Vamos tentar Comprar o ferro Rapaz Isso vai um dinheiro Aqui eu já começo A produzir um ferrinho Também bem na moralzinha E ainda sobra Para produzir um pouco De canhão Então mão de obra Disponível Não vale a pena Fazer escuna Nem para vender Nem para nada E aqui Como é que está a situação É Faltou só eu Produzir a quarta Aqui né Uma roupinha Aqui também seria legal Uma só dá Deixa eu ver Onde eu põe Isso aqui Colocar aqui É Assim está bom Ah mano Que ódio Aí eu vou travar A passagem Lá para trás Então Vamos fazer aqui Fiz ao contrário Não vou conseguir Entregar aqui Ficou sim Ótimo Perfeito É isso aí Tá bom Continuamos aí Com 20k Acho que eu devia ter entregado Essas velas lá Ih mano Os caras estão vindo atrás de mim Me ajuda Me ajuda Tá vindo uma banca Ainda bem que eu fugi Sai fora Para lá Me deixa em paz Madeira Subindo Usar de mais Mais casas Essa arinha aqui Eu vou ter que usar Para fazer casa Talvez aqui É assim Nossa Quem fez isso Aqui Aqui O mercado Ficaria aqui Quem não sei O mercado cabe ali Cabe o mercado aqui Ótimo Ótimo Só tá triste Já Já vai dar treta Aqui Começar a produzir logo Essa cerveja aí Se não Se eu consigo comprar Se eu consigo comprar Aqui Padeira Não preciso mais Ir pra cá E tentar levar Esse 19 de ferro Pra lá Bom Mas é isso aí Esse episódio Vai ficar muito longo A gente continua Daqui no próximo episódio O pessoal voltou A ficar alegre de novo Só que os trabalhadores Estão tristes Uma igreja Seria o ideal Como é que tá aqui Minha situação Aqui pra produção Pra construir a igreja Construir uma igrejinha Aqui ela vai pegar A boa parte É Vou ter que fazer aqui Mano Fazer a igreja Beleza Ok Então A gente se vê No próximo episódio Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo